Música Comunidade Aldeia Morisfon, Suku Komora, durante o TINANTOLO ONU, a acesso para o BEMOS. Mas que o Governo e o Plano de Desenvolvimento Nacional, mas então tem que no BRAMIRO, o BEMOS é um acesso para o BEMOS adequado para o Plano de Desenvolvimento Nacional. BEMOS tem necessidade prioridade de M.N. Moris Lbor-laron, que o Governo e o Ásseo BEMOS adequado para o BEMOS adequado. Mas que o Governo e o Comunidade Aldeia Morisfon, Sake Zona B, o Suraresin, o Acesso BEMOS durante o TINANTOLO ONU, e o BtLAP, para os doutrinos BEMOS. Durante, o Governo e o Comunidade dos Porta de Desenvolvimento Nacional, e a companhia tol nhanh, onde usa banicidade lorloron, maibada daungne malaysira la autoriza ona atu curubemos. Ositos saunne comindade aldeia morisfon, husubete elepe, atu hadia sistema bamos basira, onde usa banicidade lorloron nhanh. Tama be durante, né, tindantol unha laran, né, amicure ator, arves, eniva, cedocando lafo, amba, curuvali bijinusira, né, porra, vene. Depois, bijinusiramos, emamos, usa pulsa, becangar, ema, for arves, tense pulsa, ema, come, tar, ense pulsa, ema, vel. Pero amakolo, no, tolo, samu, tam, gemetanbe, tam, amimo, sukurre, revužino, xera, lai amicure te tolne, ma, vene, iram, amitoma, ema, nasa, xera, macomo, tam, tinantol unha, muka, gemetanbe. Turulet, veija, lai amico, lai amicure, amba, curulibe, te tolneba, agora tinant, besik tinantolo una, bela, mai, chatele, tam, beija, amicure, kataglihan, sistema. Ami, lai, Eu estou pronta para o selo, mas eu quero queimar os livros. Ainda uma preocupação, gestor nacional de manutenção BTL, Eduardo Dias Simenio Sateten, equipa técnico de Cira, que tem o sistema de fornecimento e inapneia. Não espera o tempo básico de distribuir para a comunidade de Cira e a área de Suku Kumoro, incluindo a aldeia Morisfone. A Cira tem a reclamação, mas a gente tem o formulário de queixa, mas para ter nós e tem o serviço de ferro. As pessoas são as comunidades, eles precisam agir em 23 anos, a gente tem o serviço de ferro. Eles precisam de um trabalho melhor, tem a comunidade de Cira que usa consciência, que tendo que conseguir um trabalho na Secretaria de Cira e resolveram conciência. Em todos os dados, para que a gente tenha importância, a gente consegue ter problemas com a comunidade, mas não tem a comunidade. A comunidade de Cira tem que cooperar. para cuidar da facilidade do estado e para o futuro a gente tem que operar para o sistema o estado tem que fazer o dia para ver quando fornecer e distribuir para o mundo a gente tem que fazer comunidade de Hirakne cada distância quilômetro onde vamos no balão obrigada a gente tem que só sabermos onde usa a necessidade do lor quando a sustentabilidade temos o decreto-lei número 2 no recém-lo colher com o nabal em sala a gestão de ag para o recurso B a comunidade rota para o acesso a gente a gente resolve o problema e o território o governo precisa para o Sambot onde é fácil o serviço com o parceiro do desenvolvimento e o sistema fornecimento a gente e o Timor-Leste a gente 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 a gente